Quero ver a sua cara como um belo dia Os acasos desta vida só por ironia A vida nos deixar cara a cara outra vez Você vai estar marcada com certeza Pois o tempo não perdoa e destrói a beleza O tempo é que nos faz todos iguais Você vai procurar então Ver no meu rosto o que ficou no meu pé Eu desgordo as cores das lutas que você me fez E então no riso de escalo Vou lhe dizer ao meu mar passado Que eu me esqueci de ver o seu favor Quero ver o seu cabelo branco De sentir na sua voz um canto de amargura Revolço pelo que você me fez Mas veja um passe em que então Um pouco de piedade Quando notar que a felicidade Você não teve A vida lhe levou A vida lhe levou Se não for sincero Me disser que ainda lhe quer Me disser que eu ri Para não chorar E então Junta dos pedaços da gente Beijar você num beijo docemente E ser feliz pela primeira vez E então Junta da tristeza da gente Beijar você num beijo docemente E ser feliz pela primeira vez E então, juntar o que resta da gente Beijar você de um peito diferente Fazer o amor que a gente ainda não fez Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá